Um homem foi preso por uma guarnição da polícia militar, o mesmo havia mandado de prisão em aberto. A equipe policial realizava patrulhamento ostensivo no bairro Asa Branca durante a tarde de ontem por volta das 17 horas. E ao se deparar com um homem via pública caminhando, o mesmo ao perceber a presença da guarnição mostrou nervosismo. Diante da situação, foi realizada a abordagem e revista pessoal. Com ele, nada foi encontrado. Então foi realizada uma consulta e constatado que o mesmo havia mandado de prisão em aberto. O mesmo informou que mora em Rorainópolis. Mas ao vir para a capital, deixou de assinar a sua frequência mensal. Então foi dado como foragido. Então os policiais deram voz de prisão. O suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes para as providências serem adotadas. Com imagens de Aldenio Soares, Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima.